Tchim Tchim por Tchim Tchim Ontem o vídeo show pôde atestar que Lázaro Ramos quase se tornou patologista clínico. Mas como a vida real tem elementos de novela, logo logo o ator se misturou com outros personagens da sua história. Lá no Anísio Teixeira ele ficou sabendo que ia rolar uma oficina de seleção para o bando do Teatro Lodum e se jogou a conhecer vocês, né? Tudo bom, gente? Tudo bom. Você dava aula para ele, Chica? Eu dava aula da parte de interpretação e voz. E ele sempre foi assim, bem esperto, né? Na época tinha duas turmas, tinha o bando e eu trabalhava com adolescente de periferia. Ele não quis de jeito nenhum ficar com adolescente. Ele quis logo partir para o profissional. Queria logo virar profissional, Chica, né? Não quero não. Ele era muito franzino, né? Só tinha 15 anos. E a gente era uma turma já bem disposta, mas ele é muito esperto, vamos deixar esse menino aí. Lázaro, todo lugar que eu vou para descobrir sobre a sua vida, alguém falar que você dá um jeitinho, que você sabe se sair. Minha vida é um livro aberto. E aprendeu a dançar de verdade. Agora ele dança bem, vai. Dança muito, ele dança muito. Canta e tudo. Aprovou a voz? Completamente. Mas é porque ele é muito cara de pau mesmo. Eu adoro. E você tem fotos de tudo isso que vocês estão contando? Olha só, quantos anos? 95, não tinha quantos? 16 anos? 16 anos. Ai, que gatinho! Seus olhos são tão lindos, tem a cor do céu. Seu beijo já provei bem. Você chegou agora com esse cartaz? O que é esse cartaz? Esse cartaz aqui foi de mais uma cara de pau de Lázaro, que fazia a ópera dos três reais. Bonitão da parada, né? O cara de pau. Minha sorte mudou. Bolsa de valores. Vai, entra, gata. Eu tenho uma hora pra te levar pro paraíso. E arrumavam as namoradas gatinhas, como o Chica falou, mais velhas. Vocês acompanham ele na TV Globo? Assistindo a novela, digo, rapaz, olha pra aí, velho. Olha a cara do sujeito, maluco. É ele, sabe? Pra quem conhece ele intimamente como a gente conhece, a gente percebe exatamente aquela malandragem que o Foguinho tinha, tem muito a ver de Lázaro, malandro. Morador do Garcia, ator do Banho Teatro Olodum. Ele também tem muito de Világio, né? A gente falou do Foguinho, mas ele tem bastante do Világio ali, né? Tem, tem, tem. A cena da discriminação, ele tava na mesa com o Stênio Garcia e tal, e aí ele fala que não quer namorar porque é negro e tal. E ele fez um texto, uma cena maravilhosa, que eu fiquei orgulhosa. Eu saio daqui de cabeça erguida, com a mesma dignidade que eu herdei do meu pai, que é negro e trabalhador feito eu, e que me ensinou a ter educação. E ele ali segurando em rede nacional, foi fantástico. E a gente ligou, todo mundo em couro. Lázaro, foi linda essa cena, que a gente faz essa papel. Quando dá pra assistir, a gente arrasou, arrasou. E ele adora. Liguei, adorei. Ele, você gostou mesmo, irmã? Ô, gente, tá no ponto, tá no ponto. Ele sugere da gente ver as cenas que ele acha bacana, ele liga, ele manda e-mail. Ó, tá o Dima, passa a tal cena, assista. Olha só o que vocês acham. Se profissionalizou no teatro aqui em Salvador, foi pra Recife, aí foi pro cinema e agora tá assim, bombando, né, na TV Globo, em todas as novelas, em seriados, enfim, todo mundo tem, percebe a credibilidade que é o Lázaro Ramos em cena, né? Ele é muito bom pra trabalhar, porque ele é muito, assim, disciplinado, muito responsável e muito de ajudar o colega, assim, e o outro, ele fez uma coisa muito generosa, né? Generosa. Quando ele vem pra Salvador, ele visita vocês? Ah, muito. É o primeiro lugar que ele vem, é o primeiro lugar que ele vem. Ele é um cara, assim, que não nega a raiz, sabe? Onde Lázaro vai, ele fala do bando de teatro, ele fala com emoção, fala com paixão e ele apresenta esse bando pra o Brasil e isso é muito bacana também. Agora, se você acha que a gente parou por aqui, saiba que amanhã vai ser o último e mais emocionante dia do nosso Tintim por Tintim. Ele sempre construiu aquilo que ele queria. Ele era muito determinado, é muito determinado.